A exposição de fotografia que não aconteceu na semana de 22, ela partiu de uma ideia curatorial da Rede de Museus Casos Literários de São Paulo, em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna. Ela tem um processo de elaboração um pouco diferente e começamos primeiro ofertando um curso de forma gratuita e desse curso saiu um grupo de pesquisa que formulou a exposição de fotografia que não aconteceu na semana de 22. A importância de mostrar isso para o público é trazer essa reflexão de como a fotografia participou da vida dos modernistas e também como ela cresceu no Brasil e foi introduzida no Brasil como linguagem artística. Legenda Adriana Zanotto